Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Opa, ele pôs. Opa, ele pôs. Que isso? E na necessidade, a Lega se chamou ele de volta. Que bala do queso! Já coloca o Lato deitado no chão com o Gizera. Ele mudou o nome dele aqui, o Fitch, para Venenozera. É, ele tá usando, cara, ele tava usando esse nick ontem no MM, né? Ele tava comprando a live dele, né? Aparentemente não mudou, esqueceu o coldzeiro de mudar. E fica só o Peria e 10% de Fico pra tentar converter esse round a favor do plano. Ainda tem a possibilidade, o Peria passando pela área externa. Ficou agora na garagem, deu de cara com o homem, aí é o coldzeiro, é pra criar ele. Aí a posição. Primeira HE, o Fico já toma um pouco de dano, tem flash explosivo, o Martin ficou fechado. Acabou deixando o companheiro morrer. Tem que brilhar agora, foi treinado pelo Peria. E o do mal que ele enxalou, coldzeira, é louco, ali pela rampa. E o Nex vai fazendo excelente. A gente viu, pode ter sido até mais. Qual a chance disso? E ele deve ter falado, gente. Cash tá tranquilo. Acabou tomando-se lá, o Peria já recupera uma WP. Vem propaganda gratuita aqui. Exatamente, a gente fala isso. E tem pressão em cima do mal. Ele já pede auxílio do coldzeiro, o coldzeiro acerta um, teve três de... Por quê? Já pede o auxílio do Cico, o Cico tá ouvindo toda a movimentação. O KLG também com a mira colocada. Cico leva o primeiro, garante também o segundo. Que isso, Cico? Fica agora no 2x2, hein? Qualdade numérica, caiu. Ai. Acaba errando o disparo, mas o Cico resolve. Vai pro 1x1, vai pra situação de vantagem. Agora o time do plano pode pintar o primeiro pontinho. Aquela desvantagem de 2x2 que tava... Ele fez isso aí. Meu Deus, não vai conseguir sobreviver não, eu acho. Não farei tropado, não é gratuita. Exatamente. Só bem sem falar, né? Só bem sem falar assim, ó. Põe chinelo. Isso, e olha lá. Tuvelo, posicionamento. Vai queimar agora o Peria no meio da incendiária. É o adversário, já sai na vantagem, alega-se. Com direito a finalização em cima do KLG. Lato busca também o Cico. Fica só o decente contra o mundo. Parece Raul. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Não encontrou mais ninguém. E já sai na vantagem. A gente está usando o respostamento da monta de ralas, como você vem posicionado em cima da casinha. Leva duas antes de ter a partir do que o decente, que garante a segunda, mas não a terceira eliminação. E o KNG agora tem que fazer estrago. Mas foi o clube. Ele não participa dos skins ativamente. Isso podia fazer a diferença, mas parece que não está tentando. Sobrou só ele. Uma aqui, um pouquinho do mal agora sozinho. Olhou para um lado, olhou para o outro. Vem relógio na sua glock, cai na rampa. Vai tentar, olha lá os skins e não tem como. Decente, traz tudo. Essa dupla aí, mas ela é forte. É, já me falaram isso, mas você disse como eu atiro de pistola em geral? Ah, entendi. E o Coldzera mandou balança de scout na cara do... Olha o Bartinho. O Bartinho. Bartinho devolvendo com Hs, que é o Otacico. Já coloca o time do pano para dançar. 5x3 num round forçado. E traz a Legacy. O Coldzera nesse momento, 14 barra 7, fala dele, Raul. Perfeito, né? Perfeito. Ele, né? O novo AWP dessa... O jovem AWP. O jovem AWP. Ele segurou apenas um player com a AUG. Armamento mais caro. Se tentar alguma coisa aqui, talvez não fosse a melhor das opções. Dado que a economia não está tão boa, vamos ver se o Kenzo ainda vai arranjar alguma coisa, hein? Para poder sonhar. Mas está difícil esse round. Sinceramente, aqui era round dele. Já cai o lato. Kenzo vem para a finalização. Peria busca. Calma, torcedores. Calma. Ainda tem esperança. Bartinho. De novo ele com a Desert Eagle. É tudo nas mãos do Peria. Agora ele não está fazendo estrada. Abriu o Double Doors. Vai dar de cara com o primeiro. Sendo beitado agora. E ele entendeu. Entendeu que não tinha oportunidade. Vai tentar guardar a M4. Agora o jogador do plano. Volto na regra. Seguimos, chega aos dois dígitos. Com direita caçada no finalzinho do round. Ele vai correndo com a papete do Sininha. Com o sapato do... Nossa! E as duas finalizações, um pouquinho abaixo do time. É, duas abaixo do time, né? Doideira, né? É difícil ver todo mundo assim, bem equilibrado, né? O Nex já traz a primeira kill. Vantagem numérica para o time da Legacy. O Fano agora precisa devolver a KNG. Conseguiu uma, só que na sequência foi treinado. Velocidade por parte da Legacy. O Peria vai buscando. Ele estava com a mira colocada a óleo. O timing que soma agora o Peria. Mesmo assim a mira vai concentrada na cara. Se ele for para o time da Legacy. E o Sico amplia em cima do mal. Chama na igualdade numérica. Plato pelo metal. Tomou uma balaça no meio da cara. E é tudo nas costas do Bartim. Será que ele vai igualar a média de kills aí do time? Vamos ver, vai ser necessário. O primeiro ele já viu. Ai. E agora ele... Ele não imagina onde está indo. Ele vai fazendo move. Ele já sabe que o plant está realizado para dentro. Vai cercando o Bartim pelo lado direito. Bartim indo pelo lado esquerdo. Odeu de cara. Clote do Kenzo. Para salvar o apatia do... E tem a entrada melógena. Chega sopelando. Fez o espelongo. Acabou caindo para a KNG. Kenzo. Por trás do bomb site. Lindo, decente. Deixou passar o primeiro. O pontizeira na rebarba. Garante a finalização. E tem a vantagem numérica que o time da Legacy. Tem. Hum, que um segundo. Que é só o alarme. Ele falou, eu vou fazer esse alarme agora. Vai ter que correr. Não tem tempo de dar clina. Aqui o Pirinha pode ganhar. Dez segundos. São oito segundos no cronômetro. O Pirinha ali no extremo primeiro. Já vai mandar bala no segundo. Acabou caindo. Tem que plantar. Não tem tempo. O hábito para fazer o plantio. Trata e quatro. O fogo. A Legacy vai tentando aproveitar esse round econômico. Round forçado, na verdade. É um pouco mais difícil. O Nex já chega demolindo o Kenzo. Então a gente passa no bomb site da A. Ele sabe onde está o outro jogador. Onde tem respeitar o Molotov. Decente e KNG. Trazem de volta a Pirinha. Opa. Já chama vantagem. Olha o Pirinha. Onde o Pirinha? Onde o Pirinha? Onde o Pirinha? Onde o Pirinha? O nome da Pera. KNG pelo fora. Onde o K47. Acabou punido pelo Codzeira. Quer recuperar o armamento, mas não teve a oportunidade. Leitura do decente e do Sifo. Já vai ficar um cara de... e olha as balas que me dão lá e do mal sensacional as balas encaixadas por aqui sequência de que é outra batim acabou punido pelo quinto não é possível não deu para ele o econômico que foi isso aí que que veio a a mente tá valendo sobre o pé se foi renovada é tá bonita sobre o pé eu achei a inferno já já não gostei tanto e que eu achei maravilha se teve batida forte do plano quinto e kng vão descontando trazendo a igualdade agora tentando a vantagem com o de ver a batida do mal vivo de um lado acaba caindo com o dizer exigência da da legis que balança do batim e a 2x1 possível que tá aqui o ciclo acaba não encaixando a bala direta do mal e batim do mal fazendo plant o batim no cover caiu primeiro vai ser no detalhe vai ser nos dois meados setenta e dois no ciclo quarenta e três no do mal abertura foi para o caminhão o ciclo acaba atropelando é com metade da vida o menos da metade da vida do quinto né 33% da vida e olha no mal vai segurando a ligação acaba sendo humilhado pelo peria de mp9 o lato já postado aqui no sapão e o round muito avançado mas muito avançado para o time da legacy 15 e fico apenas para tentar fazer estrago o primeiro já foi de vez fica só o ciclo olhando para a faquinha vai gerando a carambite né vai fazer um segundo ponto aqui a equipe da legacy né Ah mas o placar está essa 2x0 para o plano confine para 2x0 para lega eu estava vendo que esse é um jogador que tá ali perto do sem saída já ouviu isso tudo tá mas ele já sabe já sabe que a gente vai conseguir plant nossa que bala hein a flecha explodiu na cara dele mesmo assim forte demais e o queria na rasgada faz com que fique o do mal contra ele apenas na situação de 1v1 lance do do mal é os jovens mudaram o significado dessa palavra é a geração Z trazendo um novo dicionário que você é segundo KNG leva o primeiro ciclo acaba sendo obliterado pelo nex e o espaço no bombo sexta-b já é de domínio da legacy no plano tira cara lá tu garante plant Bartim veio para o duelo acaba punindo o domínio ele quer mais o coach verá é que vence o duelo e fica no 3x3 não por muito tempo porque uma desatenção em uma abertura ali não entendi e não ele não tava atento ele não esperava mais um jogador ali pela pelas costas e agora tem passar o cojeira ao de difícil para ele tá já da do p não é o melhor armamento para a situação de clutch já tá desvogado e foi punido eu prefiro eu não vou vergonha que talvez seja mesmo ou vazou tudo vazou 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 também a cabeça do mal no round o peria tá clicando em um ato ignorou a possibilidade tá pensa comigo os três do parquinho e pode ser que eles guardam pode ser e o pode ser né ou tem um bombe novo às vezes tem um bombe novo também um peixe ladrão que rouba um peixe ladrão dois de lado o net já cai na mira ele coloca de novo aqui pela rua acaba tendo que recuar por conta da flash volta para a área do caminhão e de novo alega se ficando sem tempo também vai ter que jogar sem o lato porque foi abatido caiu legal legal a gente gosta de jogo equilibrado né acabou a bala a usb trouxe dois abates com gizera e batim ficam a ver navios com gizera que desconta e eu não teria o trem mas acaba perdendo batim aqui parece que novamente vai e aí amanhã jovem será e e isso isso nossa existe né o termo anjo da guarda né o famoso quem tem amigo tem tudo né é importante ser uns amigos que falamos pelo caminho e o lato agora foi amigão goldzera para deixar a esperança do sétimo round mais possível mais uma puxada dele excelente excelente sequência de disparos do cold busca pelo banco tá com a mira cravada acabou puxando a granadinha vai lançando mais uma também para deixar o plant um pouco mais tranquilo por parte da legacy que tá chegando já nos 20 segundos e olha o Kenzo belo uso de a carreira menos bom que sabia onde tava o adversário encontrou na fumaça do mal vai colocar c4 no solo Kenzo e KNG apenas jogadores com o nick começando com o K o primeiro já foi fica só o batim batim que segura batim que tá vivo pela sequência do red shot o ponto é do plano a primeira metade mais equilibrada possível por aqui e Raul você gostou do feature adorei que bela é que eu não lembrei da palavra é que não é ferramenta né é uma palavra foi a palavra que surgiu né e olha a trocação pela ligação do mal vai atropelando o jogo com o batim o Lato acabou dando uma piradinha num sequência de disparos fofos o do mal pelo menos aparece pra fazer a trade e o Perias vai descer pela ligação vai dar de cara com o primeiro o jogador do mal ele sabe que não deve estar sozinho esse player ele tenta isolar um dos lados acabou colocando fogo na escada inteira tem muito tempo pra trabalhar leva o primeiro e o Nex pelas costas garante o Lato e aí o Lato tentou alinou hein tentou deu um pouquinho de dano mas não finalizou e aí ele falou então tomei o timing não 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 funcionou não teve efeito Nex acaba na cara é punido pelo Kenzo do mal pelas costas agora consegue a brilhantar o round com o seu coxinha batim na área do caminhão vai encaixar vai plantar vai plantar meu Deus tem que ser na rasgada o Kenzo sabe disso vai pegar de lado ai não acha ninguém ele apertou o shift vai entrar na mira do Nex tava muito bem postado teve resposta pelo KNG que já tinha descido por aquela aquela escadaria 3v4 do mal de novo o Kill do mal tá jogando pode mudar o nome da Overpass pra Overmall ou do Pass nossa do Pass fica legal tá ai eu gostei desse nome pode mudar e é engraçado lá no mapa da Nu que a gente viu o time da Legacy muito equilibrado o Kill do mal tá fazendo praticamente um trabalho de carry ele sempre joga muito bem né vamos ser honestos né um dos grandes talentos brasileiros que a gente tem é o Coldzera Brasileira que bala seca é o Coldzera Brasileira é o Coldzera Brasileira não é possível isso não soba ali tá atrás de às vezes até tá né hummm olha o Piria na aproximação sabe onde tá o primeiro jogador foi o KNG que levou tentou buscar o segundo Coldz não fique mágico acabou precisando do Lato quem levou o da frente levou o de trás levou todo mundo colocou o time da Legacy no 4v2 o Kenzo agora precisa fazer milagre ele e Decente precisam fazer milagre o Kenza aproxima no meio das o Coldzera Brasileira foi na USP mesmo que resolveu e é só o Decente no mundo o cara procurado aí pelo X Decente uma das revelações do cenário e precisa desse 1v3 o menino de ouro do mercado brasileiro no momento Decente 45 segundos vamos ver se ele vai conseguir trazer esse 1v3 não tá fácil a vida dele mas é o Decente abre pelo cimento já explotou o primeiro tem HE colocou HE um pouquinho fundo atira 33 de vida aí do mal 37 né 27 na vida nossa senhora a matemática foi boa 27 de vida do mal e ele sabe tá só esperando você foi diminuindo só foi aceitando é o primeiro ele levou ainda existe possibilidade o tempo vai ficar escasso decente na entrada é o Bartim que finaliza um ou mais players por ali e o plano perde uma das suas referências na hora de mobilidade e cotação e ó é o Lato que traz a first kill já fez a abertura pediu a flash do mal o plano vai respondendo pelo banheiro e fundo e fica na beira da smoke trabalha com calma com parcimônia tenta encontrar alguém só que ele foi encontrado novamente o Lato tá brilhando nesse finalzinho de segunda metade ficou ficou solitário pelo banheiro Ra1 3x5 é que pode ter azedado porque o Lato buscou mais um tá com fome também o menino alô lega se não tá alimentando a garotada o que que tá acontecendo? olha do mal o nex opa bom tá no 3v1 vou contar pra você decente sozinho no mundo decente é o nome dele tem que ser a fera agora já foi primeiro abate conseguiu encurtar vai buscar conta do mal do mal no forest ele inclusive trocou de armamento pegou uma K47 matou no peito a galeta com um de vida um de life uma flash uma smoke tudo já é suficiente pra impedir que o decente traga o sonho do plano de continuar vivo nessa N3 vai precisar trazer o Ace precisaria do enciclete Code vira o nome dele o ponto o mapa a série tá no gosto da Legacy é GG e aí gostou dos melhores momentos de hoje? não se esquece as estatísticas estão aqui pra você analisar pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal te vejo no próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau